E esse aqui, galera, é o Talking Dead Destiny. Ó, seguinte, já vou adiantar pra vocês que é um concorrente do Kong e do Gollum. Parece, não sei, vamos ver, vamos ver. Novo jogo, vambora. Senta que lá vem a merda. Começou, galera. Somebody help me. Olha lá, o bicho quer ajuda. Esse é o Rick. Mano, não tá nada a ver, velho. Oxe, cadê o reflexo? Não tem, né? Preguiça. Então, galera, tem que sair do hospital aqui. É aquele comecinho do Talking Dead. O bicho não tá entendendo nada. What the hell happened here? Não sei. Ave Maria, mano. É o Rick depois de fumar Nescau, ó. O jogo dá sinais que é um concorrente do Kong, hein, mano. Eu não sei, velho. Como é que sai daqui? Não é aqui, não? Porra, quero arma. Quero matar zumbi. Opa. Got it. Olha lá, peguei remédio. Porra, galera, olha a cara do homem, velho. Que desgraça. O que estão fazendo com o meu Talking Dead? Eu gostava, assistia. Hoje em dia eu não... Era tão bom aquelas temporadas primeiras, na fazenda lá e tal. A zumbisona já me viu aqui, velho. Olha como ela vem, ó. Passa o Rick. Ah, meu, aí, Rick. Aí, meu. Kiss, kiss. Tudo errado. E agora, aqui? Olha aquele zumbi da direita, ó. Aí, o bicho tonto. Olha lá, tentando me pegar. Ixi, ixi. Ó, galera, o jogo do Talking Dead feito com a coxinha da Anônima. Pera aí, pera aí. Vamos rolar aqui, vamos rolar. Ó, ó, ó. Pula, pula. Pula, Rick. Pula, Rick, meu. Nossa, você tira a mão de mim, né, irmão? Ah, lá. Ó, 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 mano. Nossa, seu... Olha. Você vê que a IA é 10x10, hein? A IA do jogo, ó. Uma bosta. Pera aí, zumbi. Dá na tua cara a garrafa aqui, ó. Meu Deus. Olha lá, Rick. Aí, ó. A animação dele saindo ali. Você vê que... Nossa, pera aí, mano. Os três zumbis aqui são idênticos. Aí, 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 ó. Os quatro. Tem quatro zumbis idênticos aqui. Ó, ó, ó. Eu não acredito no que eu vi. Ó, galera, ó, velho. Os caras se modelaram três tipos de zumbi. Aí, o homem aí. Que papelão. Falar mais o quê, hein, de uma situação dessa? Esse é o Rick. Igualzinho, igualzinho. Confia. Eu tô de roupa de médico ainda, mano. Eu quero aquela roupa de xerife dele. Aquela braba com revolvão. Aí, a roupa aqui, velho. Aí, moleque. Xerifão Rick Grimes, ó. Aí, galera, pega uma faca. Facadona, fi. Vai. Conquista pra nós aqui no Xbox, hein. Aí, Rick, pega no pau. Taca pra nós. Tamanho do meu cacete aqui, ó. Caraca, tanca muito. Fazer o quê? Quer ver, quer ver, quer ver? Ó, dá paulada. Agora, ó. Finaliza na faca, na peixeira. Aí sim, hein. Cabeça do cara. Sumiu. Dei no coco. Larga. Você vai morrer. Aí. Morreu em slow motion. Ó, galera, ataque pesado, ó. Aí, safado. Ó, coco duro. Nossa, ali, 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 ó. O bicho cotou com você arrastando ali. Sai, mulher. Vem tomar caceta lá, vem. Ixi, essa perninha aí. Parece um frango. Ó, na boquinha, a facada. Já pisei nesse aqui, no cotoquinho, ó. Ó. Vai, meu. Ó, Rick, bom, não bate, porra. Ô, idiota. Pera aí, meu. Pera aí, meu. Tá embriagado. Vou te descer o pau. Eu quero, vai. Sabe daqui, meu. Ó, Rick, ó. Xerifão. Xerifão Play 2, ó. Ó, pega a garrafa. Aí, joga ali, ó. Aí, a burrona vai lá, a tontona. Stelfzinho, Stelfzinho. Stelfzinho, cacete. Chega assim, ó. Dando na jaca. Que isso? Nossa! Pauladona, facada. Essa é a jogada, galera. Você dá uma paulada. Aí, termina com a faca. É só isso. Faca no olho. Aí, o bicho deita com uma calma. Aí, o bicho morre com uma paciência. Ah, tio, larga, tio. Vou te lascar uma paulada aqui, ó. Ó, galera, paulada forte, ó. Quebra o coco. Aê! Bate, bate! Ximaria, sai, pede o pé. Ah, meu! Nossa, que aquilo ali? Que aquilo ali? Que aquilo ali? Que aquilo ali? Isso é a maior putaria! Nossa! Aí, eu meio envergou pro lado, velho. Bate! Sai daí! Sai daí! Eu sou mágico, faz isso, cara. Facada, fala lá, 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 lá. Olha aí, olha aí, olha aí, como ele caiu, ó. A carinha, a carinha, a carinha do bicho, a carinha do bicho, ó. Nossa, mano! Cadê o stealth? Mata com o stealth. Burro, burro. Pelo amor! Dá uma paulada nela! Pera aí! Nossa, velho! Vamos lascar a paulada. Finaliza! Sai, 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 sai! Nossa, mano, não sai! Ó, maluco! Olha lá, facada, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ih, ó lá, lá, morreu sentadinho, ó. Vou te pegar! Tá vindo outro louco aqui, ó. Dá uma paulada nele e facada. Você vê a cara do Rick pistolou aqui pra nós? Tô brabo! Nossa! Mano, a cada subida ele dá um cagão. Tá, porra! Olha lá! E aí, o cara, o cara, ó. O que você vai fazer, fi? Olha o estado desse cidadão, como é que ele tá? Tá burro, velho. Pera aí, jogo! Nossa, mano! Galera do céu! Olha isso aqui! Os zumbis spawnando um por um na minha frente. Ó, 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 ó! Que vergonha, hein? É, galera, esse aqui é o Talking Dead, jogo novo aí. Que é um rival forte pro Gollum, pro Kong. Essa batalha vai ser lendária. Ih, vambora, vambora, vambora. Você vê aquela caiada aqui, ó, lá, lá, ó. Ó, um monte de cheiradão rodando ali. Olha só o que tem de gente se aglomerando. Na moral, tem uns três tipos de zumbis aí só. Os homens são tudo careca, e as mulheres é essa de vermelho e uma de azul. Só. Que preguiça. Vamos passar aqui, ó. Que? Pô, mas aí, como é que faz aqui, porra? Ninguém morreu. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Spawnando os zumbis um por um na cara de pau mesmo. Aqui, ó. Nem disfarça, não quer nem saber. Porcaria! Esse game, galera, eu vou te contar, hein. Na hora que eu paguei, é até mais barato no Xbox. Porque no PlayStation, mano, tá 200 e pouco no PlayStation. Bolsonia, na moral. Toma vergonha na cara, véi. E agora, e agora, e agora? Se esconda no tanque. Ah, tá. Peraí, 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 peraí. Cara, sua boca! Ah, merda. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ó, Fita, fica de cine. Agora, finalmente animaram alguma coisa no jogo. Nossa, peraí. Esse é o Glenn. Esse é o Glenn. Só faltou a boca mexer quando fala, né? Mas tá bom. Olha, olha o bicho lento, mano. Nossa! Olha lá, mesmo esquema. É paulada e facada. Porra, mano, queria dar tiro pra variar, véi. É verdade. Vem aqui me pegar, meu. Olha lá o outro, flicando. Flicou lá, 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 lá. Peguei ponto de habilidade. Ih, galera, deu ruim. Mano, chupar o Glenn. Safado! Oxi! E essa barata tonta aí? Foi muita cachaça, foi? Costinha, 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 ó. Olha lá, facada na careca. Vamos pegar esse aqui. Costinha. Costinha. Opa, fi. Peraí, peraí que tá vindo uns três aqui, ó. Vai! Mas, galera, eles não passam aqui. Por que que não passam aqui? Peraí, peraí. Aí eu volto. Ó, galera, eu paguei cem reais isso daqui, cem. Na moral. Vai vendo, ó. As zumbis são todas iguais. Granada? Deixa eu ver isso aqui. Oxe, granada murcha. Olha lá, galera. Granada! Vai explodir os mortos. Vai explodir mais, ó. Olha lá. O somzão. Todo dia tem uma merda. Ih, olha lá, olha lá, olha lá. Rick Chifrudo. Nossa, a mãe é andando. Parece um macho, velho. Aí, galera, tamo com o Shane. Aí, Gui. O bicho tá aqui, tourando a mulher do Rick. Aí, galera, o Shane. Cabeça do bicho, parece um cotonete. Nossa! Pô, o Shane é grosso, hein? Olha lá, facadinha. Aê, Fê. O bicho morreu em pé, velho. Ó, ó, ó. Ó, pelo menos é um zumbi diferente. Um modelo diferente. Ainda bem. É, uai. Vai! Toma! Nossa, velho! Aí, eu gostei. Aí, eu gostei. Vale deitar aí, eu careca. Cala a boca! Mano, contra a gente! Nossa! Se liga, se liga, se liga. Um monte de bosta. Sai daí, sai daí! Get off of me! Não! Não! Sai daqui! Sai! Tentaram me agarrar. Eu quero, vai. Go! Ixi, tá vindo aí, galera. Tá vindo aí, galera. Ah, sai daí! Sai daqui! Meu Deus, olha aquilo ali, aquilo ali, ó. Ó, olha aí, galera. Coisa ridícula. Olha que coisa ridícula. Olha isso aqui, galera. Olha esse jogo, mano. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Oh, não! Olha lá, o Rick encontrou a família. A família não mexe, todo mundo é duro. Olha a cara do Shane, ó. Falou, pô, mano, tava comendo essa mulher aqui. Chameu de couro! Aí, galera, o acampamento. Tá o Daryl aqui, ó. Olha lá, o Daryl. Meu Deus. A Carol, a filhinha dela. Ô, mano, o que acontece com a filhinha dela é... Ô, é foda. Como? Eu não costumo falar muito. Você nem fala, pô. Sua boca nem mexe. Deixa eu ver meu fi. Aqui, meu fi. Ô, galera, na moral. O Carl parece a Annabelle, velho. Olha aí, não tá, ó? Não tá meio com cara de Annabelle, a boneca Annabelle? Mano, olha a cara do Rick, cara. Olha isso aqui, galera. O que foi que cê tá vendo aí? Ih, velho. Opa, tamo armado. Ó, o bicho mira tudo torto. Vou dar na careca aqui, filho. Finaliza. Balasso do Rick, velho. Calma aí, meu. Tem que salvar a esposa aqui. Ah, não. Larga. A Lordura não luta. Luta, mulher. Não. Preguiçosa, meu. Aí, 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 ó. Dá no careca. Olha lá, fi. Salvando a esposa. Opa, atrás, 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 atrás. Que ele beijando ela? Sai daí, filho. Ela é casada. Larga. Ó, o zumbi querendo pegar a casada, fi. Orra. Aí, salvei a mulher. Aí, salvei a esposa. Agora, tem que salvar o Carl. O pai chegou. Fica perto do pai. Ó, galera, ó. Na beça. Ah lá, salvei o fi. Olha, sumiu. Sumiu na cara de pau, ele. Ih, Mauro. Tem que defender o trailer. Toma na nuca. Mata! Vai, meu! Pelo jeito, não acertou nenhum. Vai na frente. Não! Nossa, mano, vou ser traçado aqui. Get off of me! Que? Olha, olha, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Ó, os zumbis, ó, tudo igual, ó. Olha! Então, vamos lá. É isso aí, galera. Jogo aqui, mano. Nossa, é muito fraquinho, velho. É muito fraquinho, muito ruimzinho. Pelo amor de Deus. É gameplay ruim, cara. É ruim. É, vamos lá. E aí, galera, até outro dia. Falou, falou, mano.